Mas sinto falta de você aqui fora Na rua, no campinho, quando eu tô jogando bola Eu me lembro do dia que você se despediu Um negócio de raquete, cê portava um fuzil Fiz de conta que não vi, por respeito a você Abriu o coração no dia, já começou a doer Nasceu em mim aquela hora o pensamento Como vou me comportar com você aí dentro Quem é que vai estar contigo lá na reunião Quem é que vai corrigir pra mim a missão Hoje quero nessa tarda por o meu sentimento E espero que ela chegue pra você aí dentro E o sistema não impeça de você receber A declaração de amor Se o governo não tivesse desviado o capital Não tivesse o nosso povo transformado na dinâmica Sentaria no fial de R.R. comigo Coitaria aí dentro a vencer do inimigo O seu papai não entende o que falar Quando cê foi parar e não sabia descensar O objetivo dessa carta é somente dizer Que pra nós não interessa o que fez você sofrer Tô aqui a família junto pra fortalecer Onde passa? O que tá lá? Não tô junto com você Eu tô firme na escola Tô tentando ser exato E nem sempre o que de três Tem que ir pro A.M. Não tá comigo aqui fora Que nós dizem rolar Eu sou igual a você Eu não jogo conversa só Já sou mais uma missão Que sou revolução Só que de forma legal Tá na união para a prisão Eu não quero saber de carregão Até o primeiro do mundo da capitão E que no governo do mundo seja Cálice A pasta de filhos Cálice Cálice A pasta de filhos Cálice Filhos, cê entende que eu não tenho na casa Quanto a revolução tem um preço a cê paga Uns morrem, uns mata outros vai para a prisão Felizmente faço parte dessa manifestação Como cê mesmo disse, você era um bebê Deve ser um bebê